E esse período chuvoso favorece a proliferação de um animal muito perigoso para a nossa saúde, o caramujo africano. A presença desses bichos tem deixado a população preocupada, mas algumas medidas simples podem ser tomadas para combater os caramujos africanos. É o que vamos ver na reportagem de Mônica Hermírio. Nesta rua, no bairro do Benedito Bentes, em vários lugares, vários cantinhos, lá estão eles. Os caramujos africanos, que neste período de chuva e em locais com umidade, se multiplicam tirando o sossego da Carla e dos vizinhos, que temem pela saúde. É bem difícil, porque principalmente para quem tem criança, que a gente diz para calçar os pés, a gente sabe que é algo muito perigoso. Então, assim, a gente tenta combater com sal, mas mesmo assim, muitas vezes a gente não consegue, com água sanitária, mas mesmo assim, são maneiras preventivas. Mas assim, não se acaba não, sempre volta, sempre volta. Mas por que os caramujos africanos são tão perigosos? Eles podem estar infectados por parasitas e assim transmitir algumas doenças, como a meningoencefalite e a estrongiolidíase, que provocam febre, inflamações no intestino, dores abdominais, entre outros sintomas. Além disso, o molusco ataca e destrói plantações, hortas e jardins, causando danos ambientais, econômicos e à saúde pública. Caracos africanos são considerados uma das 100 piores pragas do mundo, de acordo com a AMS. Eles causam prejuízo de ordem econômica, na ordem ambiental, na agricultura e têm também causado preocupações na saúde pública, por conta de eles serem transmissores de dois tipos de vermes, que podem ocasionar problemas ao ser humano. Um desses hermes pode ocasionar, no ser humano, a meningite eusinofílica, que é uma meningite menos grave que as outras, porém também requer cuidados. Esses animais, eles têm uma taxa de proliferação altíssima. Cada um desses moluscos podem colocar até 400 ovos ao ano. Como são hemafroditas, ambos no acasalamento saem grávidos, por isso que a taxa é tão alta. Eles colocam seus ovos semi-enterrados, no chamado pé de muro, debaixo de entulhos, onde tem umidade e escuridão. O biólogo ainda orienta como recolher os animais para controlar a proliferação. A forma de controle desses animais é a catação manual, com as mãos protegidas. E antes de catar, faz-se no balde ou no latão uma solução de 3 litros de água normal para 1 litro de água sanitária, ou uma tintura de cal. Pega todos esses moluscos, o caracol africano, colocam dentro desse balde com a solução, espera 24 horas, eles vão morrer, e as conchas podem recolher e colocar no saco comum para o lixo levar, para o caminhão de lixo levar essas cascas. Lembrando que antes devem ser quebradas, porque as cascas podem servir de criadouros para o Aedes aegypti. Instintivamente, a Carla já fazia uma solução parecida na tentativa de exterminar os caramujos. Ela faz um apelo para que o dono da casa, de onde eles estão saindo, possa tomar providências. Nós achamos que o que ajuda na proliferação desses caramujos são essas casas abandonadas, entendeu? Que, assim, a gente já tentou entrar em contato, mas a gente não sabe o contato dos donos, né? Onde eles estão, não sei telefone, nada. E grande quantidade, não só de caramujos nesse tempo chuvoso, como escorpiões e ratos. Pedimos, assim, encarecidamente, que se ele estiver vendo, se ele for ver, que ele venha fazer uma limpeza na casa. Nós queremos, assim, pacificamente pedir, encarecidamente, que ele venha tomar algum posicionamento referente a isso. Prem e, nós vamos lá!